A gente continuou falando aqui um pouco de eleições, ainda 2022, a gente está nesse período bem decisivo dos prazos da justiça eleitoral e os planos de logística e de segurança pública para as eleições gerais de 2022 no estado do Piauí foram debatidos em uma reunião técnica interna promovida pela presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí na última sexta-feira, no plenário da sede do Tribunal, com a participação de representantes das diversas forças federais, estaduais, municipais públicas e também de segurança os trabalhos foram abertos pelo presidente do TRE, o desembargador Ivan Lopes, que agradeceu a presença de todos e destacou a importância do trabalho desenvolvido pelos profissionais dessa área no suporte à democracia brasileira Após a fala de abertura, passou a ser explanado sobre a logística, o cronograma e também o plano de ação referente à atuação em conjunto com a justiça eleitoral no apoio à realização das eleições gerais de 2022 Também foram tratados sobre a questão de quantitativo de policiais empregados nos 224 municípios do estado a data de deslocamento das tropas para os municípios do interior, a logística de transporte, protocolos de segurança estratégias de policiamento em virtude das experiências adquiridas em pleitos anteriores, a lei seca também, entre outros Então nós estamos vivenciando agora nesse período fases bastante limites aí quanto à questão eleitoral a gente vai sempre informando a você aqui o passo a passo desses atos preparatórios para a festa da democracia brasileira agora nesse ano de 2022 terapia a todos e settlements e não a gente vai sempre que o o . Obrigado.